Deixar um pouquinho as informações policiais de lá, vamos falar da escola de profissionalização, a maior escola de profissionalização aqui na cidade de Três Lagos e toda a nossa região. Tô falando pra você da Prime Tech. Deixa eu chamar ela pra cá que já tá por aqui. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, beleza? Ó, negócio é o seguinte, chega pra cá. Vamos falar de coisa boa porque esta semana tem promoções especiais e tem também um precinho super especial pra quem fizer a inscrição, é isso? Fala aí pra gente. Lembrando que agora, essa semana, a Prime Tech disponibilizou pros que ligarem agora até dia 13 pra nossa escola vai participar do sorteio da DG Store, que é uma loja masculina de roupas. Então, quem ligar até o dia 13 vai participar conosco. Lembrando, ligar, hein? E também a gente tá com o sorteio do dia dos namorados, que é o Pá de Aliança da Brilho Dourado. Olha que bacana. Então, já sabe que tem que se inscrever conosco, tem que ligar pra nós pra participar conosco desse sorteio que estão tendo. E a Prime, eu falo sempre aqui no Pulseira, né? Eu não falo de algo que eu não tenho certeza que é efetivo, que é 100%, né? A Prime, os cursos que você encontra lá são 100% presenciais. Então, ó, tem curso lá que você já começa ganhando, né? De mil até seis mil, de seis mil a oito mil reais, consertando celulares, né? Consertando aí várias outras coisas. E é importante falar a qualidade que tem a Prime também em Três Lagoas, né? Isso, exatamente. A Prime Tech agora, ela vem se destacando aqui em Três Lagoas, né? E a gente tá crescendo, levando... Escondindo pra região também, né? Isso, levando pra região. Amanhã estaremos também em Água Clara, já efetuando pros nossos clientes, né? Estaremos em Água Clara. Estamos também em Ribas. Olha só. E aqui em Três Lagoas, ela é a maior que tá se destacando. É audiência total, pessoal de Ribas, pessoal de Água Clara, acompanhando a gente, né? Ó, tá chegando a Praia aí também, hein? Pede tempo não. Aqui em Três Lagoas, qual que é o endereço? Rua Orestes Prato Tibere, 98, aqui no centro. Beleza. Então, ó, até o dia 13, quem ligar já vai tá participando desse sorteio, vai acontecer aqui no Pulseira, é isso? Isso, aqui no Pulseira vai ter o sorteio. Então, liga agora. Qual que é o telefone? 93-310-525. Repita. 93-310-525. 93-310-525. Não perca essa oportunidade. Se profissionalizar, sair na frente do mercado de trabalho e quem entende disso é a Prime Tech. Um abração pra vocês, meninas. Obrigado, tá bom? Deus abençoe vocês e voltem mais vezes aí. E segunda-feira vamos fazer o sorteio aqui. E o pessoal que participar já liga lá e fala, ó, vindo Pulseira. Ou vindo Pulseira. Liga agora e já fala, ó, vindo Pulseira e quero participar. Beleza? Beleza. Obrigado, gente. Tamo junto. Prime Tech aqui na cidade de Três Lagoas e em toda a nossa região.